Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Caixa Econômica Federal. Agora é possível pedir os cartões da Caixa, alguns dos cartões, pelo site do correspondente de Caixa aqui no nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda. A assessoria de imprensa da Caixa mandou a nota. Vamos a ela então. Bem gente, a Caixa começou então a testar a liberação dos cartões, alguns dos cartões, pelos seus correspondentes bancários. Eu vou mostrar para vocês qual é o correspondente, o site legal que você pode solicitar e quais são os cartões que você pode pedir. Alguns desses cartões, eu tenho todos eles, né? Que é o cartão único, o cartão internacional, o cartão plástico, o cartão gold, esses nós temos. O cartão, no caso, o SIM, ele não aparece para solicitar, mas eu vou mostrar outros cartões que aparecem no site, que está disponível para vocês solicitarem. Logicamente que os cartões Mastercard Black, Visa, Enfim, Tielo, Nanquim, não aparecem para solicitar. No entanto, começou agora, deve ser uma onda para testar se realmente funciona pelos correspondentes bancários da Caixa, né? E assim, logicamente, se você tiver um limite aprovado superior a Upgrade, você pode solicitar pela Centrão. Então, imagina você solicitar um cartão pelo correspondente bancário, pelo site, logicamente, pelo Brasil inteiro. Você solicita o cartão Platinum, por exemplo, vem um limite aí de 20 mil reais, você pode solicitar um cartão, no caso, se for o Visa, o Visa Enfim, de Mastercard Black, no caso, se for o Mastercard, né? Se for um cartão Bandeira Elo, você pode solicitar, talvez, o Elo Nanquim, baseado ao limite pelo site, dando Upgrade, tá? Agora, se o cartão que for aprovado é um cartão, exemplo, internacional, com limite de 3 mil reais, não será feito Upgrade nenhum. Se é um cartão Platinum com limite superior, dá para fazer Upgrade, tá certo? Então, vamos ver, então, qual é o correspondente para a gente solicitar o cartão agora pela internet, tá certo? A Caixa agora tem um novo parceiro para oferecer seus produtos e serviços em plataforma digital, mais comodidade e facilidade para todos os seus clientes, correspondente Caixa Digital, Caixa. Aqui, nota da assessoria de imprensa da Caixa. A correspondente Caixa Digital é uma empresa credenciada para oferecer produtos e serviços da Caixa por meio de plataforma digital. É um novo canal que oferta produtos e serviços com comodidade e segurança e está disponível a todos, mesmo para quem não é correntista da Caixa. A plataforma digital do correspondente Caixa aqui digital está disponível atendimento 24 horas por dia. Olha que legal, hein? A Caixa começou, né? A evoluir uma vez que no passado a Caixa tentou lançar um aplicativo para poder abrir uma conta, solicitar cartão. Foi um fracasso total, tiraram fora do ar em menos de alguns meses, né? E agora lança o Caixa aqui pelo seu correspondente digital, né? Que bom! Vamos ver se funciona, né? Então, é para todo mundo, é fácil acessar, simples de usar, funciona em todo lugar, seguro, né? Então, vamos ver, então, qual é o correspondente, o parceiro da Caixa. O primeiro correspondente liberado é o EasyNow. Ele é um correspondente da Caixa. Você está vendo a imagem aí que aparece no site do EasyNow, que primeiro é um cartão Black ou Infinity, né? Até pode ser o Elon Lanquin. Depois, deitado, aparece o cartão digital da Caixa, grátis e anuidade. Depois aparece o cartão Gold, o Plat e o Sim, né? Logicamente que é apenas uma imagem ilustrativa, não é os cartões que estão disponíveis no site. Quando eu clico em conhecer todos os cartões, já estou no site do EasyNow, que é o correspondente da Caixa, continuo mostrando as imagens de todos os cartões que possivelmente estaria disponível, mas não está. Quando você clica no cartão, aparece o cartão Nacional, tá? Que é um cartão que tem anuidade Elo, tá? A titular R$63,00 em 12 parcelas de R$5,25 e 50% de desconto para o adicional. Então, esse cartão é um cartão internacional. Os benefícios, eu não vou ficar lendo para vocês aqui, mas todos estão nesse site, tá? Então, você clica no cartão e ele vai te mostrar quais são os benefícios. Mas, diante de mão, já falo que esse cartão Nacional não vale muita coisa, não tem benefícios legais, tá? É um cartão básico. Se você tentar comprar em sites internacionais, não vai passar. Se você tentar usar em aplicativos que são americanos ou de fora do Brasil, também não vai passar. Ele é um cartão para ser usado apenas no Brasil, tá? Tudo certo? Pode usar em sites como americanas, casas do Bahia, pode usar porque é nacional, tá bom? Se eu clicar, conforme o sistema na tela do vídeo, aparece Nacional, Internacional, Gold+, e Único, tá? Vamos clicar no Internacional e vocês vão ver que aparece o programa de pontos da caixa a partir daí, tá? Então, um ponto convertido a cada um dólar gasto nesse cartão. Anuidade R$207,00 em 12 parcelas de R$17,25 para o titular. E o adicional, 50% na primeira anuidade, tá? Isenção nas três primeiras anuidades para os cartões adicionais contratados juntamente com o titular. Então, se contratar um cartão titular e o adicional, você terá os três primeiros meses de anuidade para os cartões adicionais grátis, tá bom? E aí os benefícios também que tem aqui, não vou ler para vocês, mas vocês podem verificar todos os benefícios aqui, tá bom? Clicando no cartão Gold, vai aparecer, então, também participando do programa de pontos, um ponto convertido a cada um dólar gasto, tá? Anuidade já aumenta, um pouco salgada, R$321,00 para um cartão Gold, 12 parcelas de R$26,75, 50% de desconto para o adicional, a mesma coisa, isenção das três primeiras anuidades para os cartões adicionais contratados junto com o titular. Os benefícios, você já sabe, também clicando aqui. O cartão mais 1.2, convertido é um dólar gasto, né? Então, 1,2 a cada um dólar gasto, anuidade 261 em 12 de R$21,75, 50% de desconto para o adicional e também a mesma regra para os adicionais contratados junto com o titular, tá bom? Os benefícios da Elo, tá bom? Elo mais. Inclusive, temos um vídeo falando agora do cartão Elo mais Flex, tá? Assistem, ouvinte, vocês vão adorar esse benefício aí. O cartão único é o cartão JCB único, temos um vídeo, temos dois vídeos no canal sobre esse cartão JCB único. Nós estivemos na empresa JCB aqui em São Paulo, conversando com os presidentes, né, da empresa, com os funcionários do JCB, simpáticos, por sinal, já fizemos dois vídeos para eles aqui no nosso canal. O JCB é um cartão internacional, a variante dele é como se fosse o gold, mas não é. No JCB, ele é o cartão único, tá? 1.3 por dólar gasto, ele tem anuidade 310 em 12 parcelas de 25,83, tá? E é um cartão que tem salavip usando com ele fora do Brasil pela empresa JCB, tá? Então, é um ótimo cartão, por sinal, também, tá certo? O cartão Platinum, 1.4 por dólar gasto, anuidade salgadíssima, R$453,00 em 12 parcelas, R$37,75, desconto de 50% na primeira anuidade. E os adicionais, desconto de 50% nas três primeiras anuidades para cartões adicionais contratados juntamente com o do titular, tá certo? E, por fim, você pode escolher o Elo Grafite, 1.6 a cada 1 dólar gasto, convertido, logicamente, anuidade salgadíssima, R$414,00 em 12,34,50, desconto de 50% na primeira anuidade. É adicionais, desconto de 50% nas três primeiras anuidades para os cartões adicionais contratados juntamente com o titular. Então, tá disponível o nacional, o internacional, o gold, o mais, o único, o Platinum, o Grafite, faltando o da categoria Elite, aí, Black, Infint e Yellow, Nanquim, né? Esses três não apareceu no site aqui. Pra pedir o cartão, muito fácil, muito simples, é o nome, os seus documentos pessoais, endereço e sua renda, não pede o trabalho, tá? Só colocar renda, já basta, não pede comprovação de renda, não pede pra enviar foto de documentos, não pede nada disso. Clicou ali, você recebe um link no seu e-mail ou através do SMS. Então, se não chegar ao SMS, dá uma olhadinha no seu e-mail, atualiza aí que você vai receber no seu e-mail. Eu já fiz o teste, não recebi via SMS, mas recebi por e-mail. Você recebe o e-mail normalmente com o código pra colocar nessa, no aplicativo pra você poder pedir o cartão. pedir o cartão, aí você recebe entre dois dias úteis a proposta de como está a situação da sua proposta através do cartão solicitado. Sendo aprovado, recebe o cartão na sua residência conforme você colocou o endereço aí direitinho, tá certo? Gente, é mais uma plataforma digital, preenche com calma, preenche certinho pra vocês não terem dor de cabeça depois de ficar querendo, ah, coloquei o número errado, ah, coloquei o CEP errado, ah, o cartão não chegou, pra vocês não terem problemas. Façam direitinhos, com calma, tá precisando de cartão? É mais uma opção. Vocês viram que a anuidade é salgada. Não vai pedir cartão à toa, apenas por pedir pra poder ter mais um na coleção, você vai usar o cartão? Então não peça. Porque se pedir e for reprovado o score baixar, você vai sentir o peso aí da dor, né, de perder os pontos no score. Então só peça cartão de crédito da Caixa Econômica Federal se realmente você estiver precisando de um cartão, de um limite, de um produto que você ainda não tem, tá? Caso contrário, não faça isso. Tá certo? Tá aí pra vocês mais um vídeo do nosso canal enviado pela imprensa da Caixa Econômica Federal para o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Júnior Lima, um grande abraço. Mark, um grande abraço. Helene Vendas, um grande abraço. Ale Ferreira, um grande abraço. Valdevino Matias, um abração. Maicon Michel, um grande abraço. Diego Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau.